Fala galera, tudo bem? Bruno Pires, canal Camisa 7, o homem chegou, confere aí. É, já em solo brasileiro, aí sim, hein? Que isso? Chega o Botafogo, e qual importância vai ser pra vocês esse período de preparação antes da sua estreia? Esse mês vai ser muito importante pra vocês na chegada da Botafogo, vai ter um mês antes da sua estreia, vai ser só, vai ser muito importante. Sim, é muito importante, é muito importante porque, bom, essa adaptação, tem treinamento de sigma, não sei, olha, o mulherinho tem muito tempo de estar aqui e ver o treinamento de sigma. A vinda aqui, muito feliz com ele, pela vinda dele, muita alegria, muita sorte, muitos gols, muitas conquistas, o nosso Botafogo, que bom.